O primeiro semestre de 2021 ainda não poderá realizar eventos da forma como se realizavam antes da pandemia. Mas o trabalho não parou e os coordenadores de núcleos da Associação Empresarial estão animados para este ano. Os núcleos em operação iniciaram os encontros para estabelecer os projetos no âmbito da formação profissional e na área social. Alexandre Reck, diretor do Projeto Empreendeiro, destacou que este é apenas o primeiro contato da diretoria com os coordenadores para alinhar o trabalho. A gente começa um trabalho depois de um ano muito difícil que foi em 2020. Ainda temos algumas dificuldades em 2021, mas que a gente não deixa de trabalhar, que a gente não deixa de fazer ações, realizar projetos. Então esse foi um pontapé inicial mesmo dos núcleos. E a gente aproveita para também convidar toda a população que conheça os núcleos da CPB. Você é empresário, você é empreendedor, que faça parte também aqui dos nossos núcleos. O presidente da Associação Empresarial, Roberto Elias da Silva, disse que a entidade tem como papel principal integrar a classe empresarial. E os núcleos são uma excelente ferramenta. E os núcleos fazem exatamente isso. Eles trazem empresários que têm objetivos comuns para trabalharem juntos e assim conseguirem esses objetivos. Eu sempre falo que uma pessoa sozinha não consegue muita coisa, mas quando essa pessoa se junta a outra e elas juntas têm um objetivo comum, elas conseguem muita coisa. É o que nós chamamos de sinergia, onde um mais um são mais do que dois. Eles formam três, formam quatro, enfim, fazem um todo muito maior.